Bota nesse mundo teu poder de te parar, o que acontece aqui? Batalha da Linear, vou, vou! Bota as suas mãos lá em cima nobey com respeito, certo? Bota w galão, vem cerrar como potes esta batalha vai seraneu Olha o bem Vai ficar no trem, vai ficar no trem Vem, que faz a pôr, que faz a pôr Olha o flash, olha o flash É o quê? Vai ficar no trem Vem geral e vem no uou Uou, 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 vem de caralho Vem de caralho Vô, 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 lá Viva de três, dois, um Ação O boiaco no meu peito me diz que tá tudo bem A voz na minha mente desmate ele Enquanto eu tô vendo sangue que vem da plateia Mas não sei se toda energia provém deles É como interesses Tudo é uma dualidade, inclusive o seu vulgo Por isso que eu não te julgo Porém daqui seu fracasso É diretamente ao tubo Porque cê vai ser entubado, fã incubado Não entendeu, eu te chamo Como se fosse o Lino Só que eu sou relíquia do fã que me se deu lano E cê parece como a Deolane Advoga o diabo Porém se for julgar o pecado de matar o Lino Vai ficar pegado Tá complicado Uou Parecendo um milharão Cê tá perseguido Encurralado Cê tá fudido Mas eu que no Spotify carrego milhos Cê tá fudido Cê tá fudido Olha só quem fala Fala que eu sou um fracasso Ele fala que eu sou um fracasso ao tubo Por um acaso cê já ouviu o rap antigo Tudo bem eu sou um fracasso ao culto Essa daqui é a questão Por isso cê tá perrado Meu mano você tá ferrado Então pode pá Não é o cubo é Racionais ou se você vai morrer E ouvir alguém me chamar E eles tão chamando Cê fala que o buraco no seu peito É realmente tá atento Só que o problema do buraco no seu peito É Deus Você precisa de algo por dentro Fido minha atenção Por isso mano Eu já vou provando Sua rima é repetida Por isso eu falo de Deus Eu falo da Bíblia Por isso que minha palavra não é repetida Tá escrita E enquanto ela tá escrita Eu vou mandando verso na batida Eu preferi escrever minhas vimas Vai que alguém lê e salva sua vida Isso que é foda Eu deixei elas anotadas Como se eu fosse um otário Eram apenas sentimentos Que tavam aqui dentro Virou o diário Virou o diário realmente meu irmão Por isso que agora mano Você é história Antigamente eu achava que era um diário Ultimamente virou um livro de história Essa que é a tensão Por isso meu mano Hoje eu faço free Na verdade o coração Você tá escondido Se eu tá lento hoje Você vai inibir Eu tô falando que ele É uma aula de história Por isso meu mano Eu já faço minha magia É aqui o rima e a guitarra Esquimando em todos lugares Então é um livro de história É um livro de jogacia Parecendo matemática Você fala número, número, número Eu te bisoteei Eles gritaram ao búfalo, búfalo, búfalo Não entendo sua rima Porque parece que não é música É músico Enquanto tá tentando focar no blé Eu te mato Sou bulgaro, bulgaro, bulgaro Uou Falo vígaro, vígaro Você é um caga do mato De sábado Mas tem satame Porque mata arrombado Ou já tá acostumado Ele fala sobre os padres Calma que me afetei a reposta Tudo aquilo que o peito abre Sei que é aquilo que Deus me mostra Sei que é aquilo que cê não gosta Sei que é aquilo que eles gostam Porém se eu fosse um coroinha Não fui abusado Eu cuspi a hóstia E nas minhas 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 Todas delas são direitas Se cê não sabe atacar eu sei Então me respeita Tencerou 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 Jonatas em 3, 2, 1 Terceiro rádio da casa Uma salva de palmas aí pra essa batalha aí na moral Todos vocês, todos vocês mesmos Vem cá salva de palmas E já matei a mão pro alto É assim aqui da linear tradição É a mão pro alto Vem que vem Só quem tá na vibe aí mano Só quem tá na vibe máxima Joga a mão pro alto Só quem ama o hip hop Joga a mão pro alto Cês não tão dormindo não É familiar DJ É tudo no seu nome Posso? É 2 dá? Pode 2, 3 Levanta a mão família Sobe e puxa pra geral Levanta a mão Aê pra família Aê pra família Arrastando 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 Levanta a mão Cês tá ligado Eu amo rap Não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E se você tá duvidando Pra seguir pra você ver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vem do rosto Vão Vão matar ele caralho 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 Pô 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 E a coroinha Até eu colocar uma na minha cabeça Ela fala É o ego 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 Como o Nero se queimou sua cidade O seu imperio que te deixou cego Vai se fuder Não tem curtir alguma que salve Cê parece um tubiniquim Que aqui é a fé maior que a minha coroa Sou palpa caprivo Cê é um pagem milho Essa foi foda meu mano Tá ligado parça que eu admito Só que na batalha eu já não minimizo Por isso ó próduga Que eu não te mito Fala que eu sou Nero Queimei o meu reino Por isso meu mano Hoje eu te quebro igual óleo Eu não queimei o meu reino Isso não me cegou Isso abriu meus olhos Que ilusório Mas que rima foi tão momentânea Coitento fantástico eu tô chama Que me pare com muita espontânea Se fude como fala Cê nem é tão melhor quanto fala Seu colete é a prova de barras Meu colete é a minha quebrada Seu colete é a prova de rima Tá ligado seu parça uma merda Ele fala coitento fantástico Fode porra do punho de pedra Essa daqui é a minha questão Por isso mano pela boca você caga Olha só que foda Ele fala de tocha Eu sou fogo eterno E nem uma aguinha me apaga Você que é de pedra Mas não entrou na minha mente Vou ter coisa Enquanto eu era um índice Salvando tudo Cê tava escondido Dentro de uma moça Vai tomar no seu cu Cê não salvou o filme Foi pra tu Cê Wolverine Ciúmes do antagonismo Deixa-me de Deadpool De Deadpool o que? Por isso meu mano Você é sedentário Cê é Deadpool Você é o anti-herói Mas hoje só paga de otário Essa daqui que é a questão Por isso meu mano Hoje é sublime Cê é Deadpool Quem seria você Sem a aparição do Wolverine Com garras e garras e casa Com o menino foi o JP que me salvou Ele fez o tal Barras e barras e barras Cê já conhece Mas não tá na Neste Mano cê tá na Neste Não problema Porque hoje isso é um mudante Tô fora do sistema Aplausos 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 E muito barulho E muito barulho Pra quem gostou dos versos Do Lil V Certo então Jurados em 3, 2, 1 Viva certo? E na próxima fase Muito barulho aí Para o Lil V Aplausos 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 Aplausos